Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese, que semana tivemos, uma semana supercorrida, basicamente o oxigênio sugado por resultados e principalmente pelas questões políticas nós tivemos no domingo a eleição que elegeu o Lula, como todo mundo está a par, e aí a partir disso tivemos uma sequência de movimentos antidemocráticos em prol de intervenção militar e por aí vai que causaram um pouco de confusão, não vou entrar nisso, já está conversado e por aí vai, tem uma ameaça de greve geral, que eu acho pouco viável, mas na segunda-feira só como informação, está lembrando como sempre aqui no Compondo a Tese das Notícias que eu uso para acompanhar aqui embaixo, está aí como sempre o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre a forma que eu, sobre investimento, sobre economia, a forma que eu invisto e por aí vai, não é indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá, então na continuidade ali, aparentemente todas as rodovias federais já foram desbloqueadas, pós eleição a gente teve o time de transição com o líder ali, o Alckmin, nomeado para transição, estamos aí na guarda justamente de quem serão os ministros, já temos aí estimulado, dado início no processo da PEC de transição, que é justamente para liberar mais um furo no teto de gastos, tá, mas assim, mais do que esperado, dadas as promessas de campanha de ambos os candidatos, então dentro do aguardado aí, o mercado financeiro reagiu bem mais positivamente do que a questão lá de vai ser comunismo e vai virar a Venezuela, e a gente tem justamente a continuidade disso que deve seguir nos próximos dias, bastante informação que deve vir à medida que o tempo vai passando especialmente com relação à formação do time de governo, tá, passando para os ativos do portfólio, a gente teve a pagata despencando 15% quase hoje, tá, eu não vejo o racional para toda essa queda, a análise sai já no final de semana agora, dado que já estou com a teleconferência, provavelmente assim, eu olhei o resultado por cima, não vi nada que justificasse qualquer proximidade com aquilo, já vi o ativo com muito descontado antes, e se continuar caindo, teremos aí aumento de posição de forma mais agressiva, além disso, a Ambipar, como sempre, não interessa se é eleição, se tem político, se está divulgando resultado, a Ambipar está sempre comprando alguém, comprou a Viracer, tá, que atua ali com economia circular, e aí as informações mais a fundo aqui embaixo, não é nenhuma compra de grande, deporte, então é só para a gente saber, tá, passando para os podcasts, dado que a semana foi bem cheia com política e com resultados, deixa, tira todo o ar do, tira todo o oxigênio do cômodo, né, e deixa mais vazio, a gente passa direto para os podcasts que estão mais tranquilos essa semana, tá, eu descobri um podcast novo chamado Story of the Week, que o, da Pushkin também, que o, a própria pessoa, o dono do podcast, ele pega uma matéria que ele achou mais interessante, de formato mais longo, uma matéria mais aprofundada, e esmiúça ela com o auxílio do jornalista que fez a matéria, bem, bem interessante, as três matérias, assim, muito boas, tá, o What's Next, TBD, falando sobre a questão da Slate, fala que é um jornal bem conhecido de tecnologia, é, falando da questão da, do Big Brother, né, do, 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 da surveillance, da observação da população em geral, não lembro qual é o tema agora, é, na China, tá, então aprofundando ali justamente o andamento de como está sendo feito a evolução nisso, de como eles estão mantendo ali, é, controle e observando a população como um todo, achei bem interessante, e por último, a gente tem Cautionary Tales falando sobre conspiração, sobre teoria da conspiração, que eu acho que nesse momento é extremamente relevante e apropriado, esse daqui eu acho que é o compor da tese dos menores que eu já fiz na vida, de qualquer forma a gente fica por aqui, hoje não tem muito, é, explorar é muito mais, é, atenção, política é o início do, 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 do movimentação ali de um novo governo, e resultado, atrás de resultado, a gente deve ter, é, um compor da tese mais, é, aprofundado, assim, com mais informação, à medida que a gente for saindo desse momento onde o assunto é basicamente só aquele, eu não vejo, não vejo sentido aqui em ficar aprofundando na questão de política e tal, todo mundo acompanhou, bastante notícias saindo, tá, então por hoje ficamos por aqui, durante o final de semana tem um monte de análise, tá, temos quatro, temos quatro ativos do portfólio ainda para analisar e mais outros que eu devo pegar de fora, é, com o resultado rodando, direto, tá, e vale lembrar que quem aprende a pesquisar bolsa opera com menos detalhe, precisando de mim, eu tô sempre no arroba investi com sim, o insta do canal, tá, não trago a pessoa amada, mas sempre tá tirando dúvida, um beijo pra todo mundo e até amanhã e depois com as análises, movimentos da semana e por aí, valeu galera!